Música Vamos aqui fazer um spot para nós em que juntamos o futebol a segura automóvel como vocês vão ver quando o filme estiver no ar vai ser fixe, vai marcar muito golo Música Estou aqui a ver como é que estão a realizar o filme a dar os inputs necessários da parte da nossa organização estou seguindo, digamos assim, os passos que a BUS está a indicar exatamente do Facebook Música que subscreverem o Seguro pacotes para assistirem ao futebol ao Mundial, mas sobretudo ao futebol num todo e está a ser um prazer estar aqui na beia de Luanda Música Acabamos, mais um filme espero que mostre Foi bom filme, né? Eu já acabei a minha... não vou falar para isso Eu sou um filme, mas um filme, né? eu sou um filme de Luanda